Olá, estudantes da disciplina de inovação na administração pública. Nesta última semana da nossa disciplina, finalizaremos com três capítulos do livro-texto. Estudaremos o processo de disseminação das inovações na administração pública, analisaremos as principais tendências em termos de inovação em serviços, em especial serviços públicos, e por fim apresentaremos a trajetória, padrões, experiência e tendências de inovação na administração pública. Em relação ao tema da difusão das inovações, a maior autoridade no assunto é Everett Rogers, que cunhou uma teoria que procura explicar como as ideias, tecnologias e inovações são difundidas pela sociedade. Ele procurou explicar como produtos inovadores se disseminam e são percebidos pelos consumidores. Segundo Rogers, a difusão do conhecimento é o processo pelo qual uma inovação é comunicada ao longo do tempo em uma sociedade ou grupo social. Inovar é estudar a sociedade, refletir sobre as características e utilidade de um produto ou serviço e como eles serão recebidos pela sociedade, assim como qual o impacto na vida das pessoas. A tendência hoje é inovar, porém sem os devidos cuidados e orientados por estudos científicos, pode acarretar prejuízos para a organização, enquanto o uso de modelos pode permitir a satisfação da sociedade com estratégias diferenciadas. No caso da administração pública, o direito brasileiro apresenta normas jurídicas, como leis, decretos, portarias, notas técnicas, passando pela jurisprudência dos tribunais, dos costumes e da doutrina, enquanto que para o mercado da sociedade é possível fazer aquilo que não é proibido por lei, no caso da administração pública estão obrigados a fazer aquilo que a lei determina. Temos a lei 13.243, de 2016, que instituiu o novo marco legal para ciência, tecnologia e inovação no Brasil. A lei da inovação, a lei 11.196, a lei do bem, que concede incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. As políticas públicas que se estendem, se entendem por leis, programas, planos, projetos e atividades propostas pela administração pública, que têm por objetivo efetivar direitos e promover o desenvolvimento sustentável no país. Uma das políticas públicas mais importantes do Brasil para a inovação é o plano nacional de pós-graduação, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, de 2016 a 2022, além de diversos planos de ação em Ciência, Tecnologia e Inovação. Quanto à pós-graduação brasileira, já sabemos que a educação é o principal canal de difusão das inovações. Nesse sentido, a educação superior e a técnica, e em especial a pós-graduação brasileira, através dos mestrados e doutorados, têm um papel fundamental, constituindo-se como o principal agente de inovação no setor público brasileiro. A grande maioria dos laboratórios se encontram nas universidades brasileiras, e mesmo parques tecnológicos, condomínios, digitais, clusters de empresas, precisam das universidades para desempenhar suas funções e ter os pesquisadores necessários à disseminação da inovação. Agências de fomento como CAP, CNPq, FINEP, bem como as fundações de amparo, pesquisas estaduais, têm como missão disseminar a ciência, tecnologia e inovação no sistema, financiando tanto bolsas para pesquisadores como projetos de pesquisa. Os editais e chamadas públicas para pesquisa e inovação são instrumentos de difusão da inovação em nossa sociedade, além de ser mecanismos de transferência de renda para um setor que precisa ser estimulado. Quando o Estado paga bolsas, financia pesquisa, apoia ações junto a setores estratégicos, ora com setores vulneráveis, é uma das formas principais de disseminação da inovação. O financiamento das pesquisas que serão divulgadas através de artigos científicos, livros, apresentações de trabalho, seminários, congressos científicos, vídeos e documentários, oficinas, extensão tecnológica, realizados com a comunidade, isto é, todas as formas de divulgação científica, são também importantes formas de disseminação da inovação na administração pública. É necessária uma abordagem deliberada e sistêmica para a inovação no setor público. Isto envolve clareza, para garantir que exista um sinal claro para os servidores públicos e para as partes interessadas sobre inovação, o que é, por que é importante e como se encaixa em outras prioridades. A paridade ao atribuir à inovação um peso semelhante na tomada de decisões para combater o viés em direção às formas de ação estabelecidas. A adequação para garantir que o investimento e o apoio não fluam apenas para as práticas estabelecidas e que novas ações sejam cultivadas antes que as antigas deixem de ser adequadas. A normalidade para buscar tornar a inovação parte da prática cotidiana em vez de ser vista como um projeto paralelo, não relacionado à atividade principal da organização. Uma carteira mista para garantir uma combinação de atividades baseada em inovação para atender a uma variedade de possíveis necessidades e circunstâncias. E a gestão, que é o adotar uma visão integrada do sistema para garantir que diversas atividades de inovação apoiem um setor público coerente e não a sua fragmentação. Dentre os serviços públicos voltados para a inovação, cabe um destaque especial para a Embrapa, para a Embrapa, com relevantes serviços públicos prestados ao agronegócio brasileiro e ao desenvolvimento nacional. A Embrapa é uma empresa de inovação tecnológica focada na geração de conhecimento e tecnologia para a agropecuária brasileira. Inspirada nesse modelo da Embrapa, também temos uma criação pelo governo brasileiro da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, denominada Embrapi, para a produção de conhecimento e inovação no Brasil. A Rede Nacional de Recursos Genéticos e Vegetais protagoniza um trabalho muito importante para a agronegócia brasileira, protegendo conhecimentos tradicionais e preservando a matriz agropecuária brasileira da biopirataria. De acordo com Cavalcante, Cunha e Severo, o padrão brasileiro se revela pela centralidade do Estado, do papel do Estado no processo de inovação. Apesar de as correntes teóricas afirmarem que a inovação acontece no setor privado, o Estado vem tendo um papel central, desde o financiamento da infraestrutura até a participação em empresas de base tecnológica. Quanto às tendências, a primeira tendência é a necessidade de investimento no setor público, tanto para a articulação do ecossistema como para a modernização de suas estruturas. A economia criativa também vem tendo um papel significativo em todo o mundo. Estão sendo criados polos e distritos criativos, buscando gerar negócios a partir da criatividade local. A bioeconomia também é uma estratégia. Segundo a Embrapa, é fundamental e estratégico a conservação e exploração dos recursos genéticos originários do Brasil, principalmente aqueles que podem ser utilizados na dieta alimentar da população, tanto no mercado nacional como no mercado global. Temos o governo digital, em que ganham destaques a adoção de tendências de gestão, tais como atuações nas redes e no governo digital, o EGOV, como estratégias de inovação no governo. Smart Cities, Indústria 4.0, Indústria 5.0, são temas de grande destaque e importância contemporânea. Agradeço pela atenção. Fico à disposição no Fórum da Disciplina e por mensagens para conversarmos a respeito do conteúdo. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Música 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 Música